Fala galera, beleza? Vitão89 Vou deixar o Instagram aí embaixo, beleza? Vocês curtem, comentam, compartilham Então galerinha, tô um pouco sumido Peço desculpa É porque eu tô trabalhando demais Eita, tempão que eu não passo aqui Mas se puder ir reto, virar na frente Já tem que virar aqui Mas então galerinha Peguei a moto pra dar um rolê aqui Tô andando até de boa, devagarzinho Na manha mesmo E fui cutucar aqui Que hoje mais cedo Eu tinha postado sobre quase 600 inscritos E quando eu fui olhar aqui agora Ah, achei que era comida Era brinquedo que eu me tava segurando E quando eu fui olhar aqui agora galerinha 600, velho Nossa Eu falei assim, não, vamos aproveitar Que eu tô dando um rolêzinho aqui Vou fechar a viseira Que fica melhor Porque eu também emprestei a câmera Meu amigo E acabei de instalar ela aqui Então não sei se o ângulo tá bom Se o microfone tá bom Mas eu vou postar assim que 600, né 600 É... Tô bastante feliz Porque eu conquistei 600 Ainda mais que eu não tava postando Tô que... Um mês Um mês e pouquinho Sem postar vídeo Porque eu tô sem tempo Né E... Tipo Véi Tô muito feliz 600 inscritos Aos pouquinhos O canal crescendo Entendeu? É... Muito bom Muito bom mesmo Porque Eu tava doido pra chegar nos 600 E logo logo Vai que nos mil, né Já passei da... Já passei de 50% Agora Falta pouco 400 Entendeu? 40% Então Vamos que vamos Continuar nesse ritmo aí Pra... O canal ir crescendo aos poucos E assim vai Não pode é desistir Entendeu? É... Não desiste dos seus sonhos não Eu tô aqui batalhando pelo meu Quero agradecer os 600 aí Entendeu? Que... Posso continuar inscrito aí Curtir meus vídeos lá Entendeu? E... Pessoas que me chamam também Opa Motão Motão Passa Pessoas que Me seguem aí Que algumas pessoas me chamam Entendeu? Me dando ideias também Pra postar e tal Entendeu? Então pode continuar É... Mandando ideias Que eu... Sempre vejo tudo Entendeu? Vejo tudo Pensa Analiso E... Críticas construtivas Eu preciso de pessoas Amigos E... O meu horário nunca Tá batendo com um deles Então fica meio difícil Mas então galerinha Esse vídeo aqui É pra ficar breve Breve mesmo Que é um vídeo Agradecendo pelos 600 inscritos Beleza? E... Se Deus quiser Vai crescer mais Queria agradecer aí Que aos poucos A gente tá crescendo Entendeu? E... Dando aquele rolê Né? Que tinha um tempo Que eu não postava Também um videozinho De motoque Tá aqui então Né? E... Já tô voltando Pra casa Vou dar só uma aceleradinha Ali pra encerrar Esse vídeo Beleza? Obrigadão aí galera É nóis Então vamos lá Andar de moto É bom demais galera Nossa Quem não gosta Difícil Ah Gontige aí Gontige Trabalhei dois anos Gontige Ah Motô Não 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 Então galerinha Espero que vocês tenham curtido aí Obrigado de coração É nóis Beleza? E eu fui E eu fui E eu fui Se inscreva no canal.